Este capotamento aconteceu por volta das 20 horas desta sexta-feira na Avenida Tupi, Baixada Industrial em Pato Branco. Um homem precisou ser socorrido após o carro que ele conduzia tombar. Informações dão conta que o automóvel transitava pela Avenida Tupi quando o condutor teria desviado de uma motocicleta colidindo na mureta do canteiro e tombando, ficando com as rodas para o ar. No carro estavam dois homens. Um deles sofreu ferimentos e foi socorrido pelo SAMU ao hospital. O outro ocupante não sofreu nenhum ferimento. A Polícia Militar registrou ocorrência.